Esse é o último dia de vestibular e como nós temos acompanhado desde o primeiro dia o movimento é intenso, né? Nós estamos aqui no prédio da vigilância e nós vamos falar com o Eduino, que é o chefe da vigilância aqui do campus e que vai falar pra gente como que foi o trânsito nesse terceiro dia de vestibular. Boa tarde, Eduino. Boa tarde, boa tarde. Como que foi então a circulação de carros nesse terceiro dia? Olha, na primeira hora da manhã, das seis até as sete e meia, foi bastante tumultuado. Entrou dois mil setecentos e poucos carros aí, em questão de uma hora e meia. Então veio todo mundo junto aí, complicou, mas graças a Deus foi tudo tranquilo. Era vinte para as oito e já estava tudo normalizado. E por que será que foi exatamente nesse horário o pico? Será que o pessoal resolveu sair todo mundo junto de casa? Não, o diferencial é o seguinte, é que quando é a tarde o pessoal tem então o horário, aquele horário certo para sair, sai mais cedo, sai dez horas da manhã, sai nove horas e agora como é de manhã não tem, como é que vão sair quatro horas da manhã, três horas da manhã, não tem como. Então por isso que é geral, o pessoal vem todo cedo demais ou. E nas portarias, na segurança do campus, como que foi assim? Tudo tranquilo, nada, nada transcorreu, nada, nada é normal, tudo tranquilo, tudo tranquilo, incrível mesmo. O que ocorreu hoje de manhã também, é, a respeito do trânsito, foi um acidente que aconteceu em Palmas, que deu vítima, se não me engano, fatal, e aí então trancou também um pouco o trânsito que os bombeiros tiveram que passar e trancou um pouco o trânsito, mas no resto, tranquilo. Então é isso, né? Nesse terceiro dia de vestibular, das seis ao meio dia e meia, foram quatro mil quatrocentos e sessenta e quatro carros entrando aqui na universidade. O horário de pico maior, como o Eduino falou, foi das seis às sete e meia, que foi quase a metade, né? Dois mil setecentos e treze carros aqui na UFSM. Relembrando, né, dos primeiros dias do vestibular, no primeiro dia, nós tivemos cerca de seis mil trezentos e vinte e três carros entrando aqui na universidade. Já no segundo dia, o movimento foi um pouquinho menor, foi de cinco mil quatrocentos e setenta e três carros. É isso aí então, continuamos acompanhando aqui o vestibular da UFSM, estou para a TV Campus e meu nome é Vitória Londer.